Vamos continuar falando de música, Paula? Vamos lá, eu quero saber do Denis. O que tem de especial agora nesse momento? Porque tem uma cantora que você admira, que tá aí na turnê. Conta tudo pra gente. Eu acho que todos nós fomos obrigados a admirar ela, né? A Priscila Senna. E também falando de quem? Da Límica, né? Da Límica. Maravilhosa Límica, que tá com turnê nova aí, Caju, brotando. E teve participação de Priscila Senna? Vocês souberam disso? E teve a participação. Priscila tem uma música com ela, né, nesse álbum novo. É Pote de Ouro? Pote de Ouro. E ela fez a participação. Vamos conferir pra gente comentar? Roda aí. Música Música No seu pé eu te queria Mas tudo não passou de uma ilusão E no verso só você vai Seu forte de ouro Você já sabe que perdeu o teu tesouro Pode chorar, você não vai me ver de novo Não quero mais a tua história mentiroso Eu vou viver da vida cantando pro povo Pequenião do rato, pelo cheiro da terra Ai, achei um hit essa música, amei, já curti, ó Só de ouvir de primeira, já me embalei pela música Emeliana e eu aqui dançando Já vem com dancinha, né? E deles jogando Joguei, joguei um pouquinho Eu não sei a letra ainda, mas eu senti que vem música pra dançar também Tem um recadinho ali, né? Porque tem que ter um recadinho E essa mistura gostosa de Lineke com Priscila Senna Maravilhosa Acho que vai dar muito Eu acho que já deu certo Vai dar muito o que falar E eu vi que Lineke disse que Priscila foi uma das artistas mais ouvidas por ele Nas plataformas streams ano passado Por ela Por ela, é por ela, gente Tô confundindo tudo É muita informação na minha cabeça Então, ó E virou esse fã, amiga, tudo Um match perfeito esse feat É porque tem o Lineke e tem a Lineke É, eu tô confundindo Eu conheço o Lineke daqui Ai, eu confundo Mas é isso aí, ó Então, o que importa, eu acho que é trazer essa mistura Eu acho que quando faz essa mistura gostosa Que a gente dança com gosto Que a gente vem, curte o som, curte a música Aí não importa mais nada O que importa é curtir O que importa é seguir adiante